Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Antes de mais nada, gostaria de pedir um imenso favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, não perca tempo, pois assim você ficará por dentro dos próximos vídeos que estaremos colocando aí no canal ao longo dos próximos dias, beleza? Vamos agora resolver uma questão de raciocínio lógico da banca IBFC de 2023. O enunciado diz o seguinte, com relação ao raciocínio lógico proposicional, é correto afirmar que... Eu quero que você analise aí as quatro alternativas e diga qual delas é a alternativa verdadeira, ok? A primeira diz o seguinte, o valor lógico da disjução entre duas proposições é verdade somente Se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros, nós sabemos que essa alternativa é falsa. Por que, Tiago? Porque pela tabela verdade da disjução, nós podemos concluir que os casos em que a primeira for verdadeira, a segunda é verdadeira, fará com que ela seja verdadeira, certo? Caso a primeira seja verdadeira e a segunda for falsa, também fará dela verdadeira. E se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, também fará dela verdadeira. Então, quando ele diz somente, torna a alternativa falsa, porque são três casos, não é apenas um. Entendeu? Vamos agora para a alternativa B. O valor lógico da disjução entre duas proposições é falso somente aqui, colocou somente de novo. Se os valores lógicos das duas proposições forem falsos, no caso da disjução, nós sabemos que a única forma dela ser verdadeira é se ambas as proposições forem verdadeiras. Os outros três casos, faz dela falsa. Então, não é apenas um caso, são três. Ou somente, mais uma vez, tornando a alternativa falsa. Letra C. O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é verdade somente, de novo aqui, somente, se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros. E aí, isso é verdade? Não, não. Isso não é verdade, isso é falso. Por que, Tiago? Porque se as duas forem verdadeiras, ela será verdadeira. Mas, se as duas forem falsas, ela também será verdadeira. Então, não é apenas um caso. O somente aí negou novamente a alternativa. Certo? Letra D, portanto, é a nossa alternativa correta. Mas, vamos analisá-la? Por iluminação, nós chegamos a essa conclusão, mas é necessário analisá-la, né? Vamos lá. O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas proposições é verdade somente, mais uma vez aparecendo aqui, somente, se é apenas, opa, apenas um dos valores lógicos for verdadeiro. E agora, nós sabemos que o valor lógico da disjunção exclusiva é falso se a primeira for verdadeira, a segunda for verdadeira. Isso vai tornar dela falsa. E se a primeira for falsa e a segunda for falsa também, tornará ela falsa. No caso em que apenas um dos valores lógicos for verdadeiro, ela será verdadeira também. Certo? Portanto, essa é a alternativa correta. D de dado. Ok? Esse vídeo te ajudou? Você gostou do vídeo? Deixa o seu gostei aqui embaixo. Deixa o seu like aí. Se você quiser sugerir também alguma questão, pode deixar nos comentários. Terei o maior prazer em ver, ler e responder todos os comentários desse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe com os colegas. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí